E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar cash no joguinho. Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto. Se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's, então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Nossa, velho, olha essas roupinhas aqui, que o fininho não dá roupa, hein? Eu tô ouvindo, velho. Que amigo, meu irmão. Eu apareço no mapa, velho. Ô, Zanfa, me dá bônus aqui? Você quer que faça o quê, velho? Você pega meu corpo, bota no seu inventário, me leva pra lá, pra fundo do termal. Consigo pegar você, pesado. Consegue, consegue que sou pesadão, jebu. Aqui, ó, impossível pegar, pesado demais. Então aproveita o seguinte, eu jogo Zanfa. Aqui no cantinho, aqui, ó. Oi, 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 oi. É... Tem pegamento, não? Lá onde tem o tanque, o tanque de... De que? Pegamento, eu sei. Ah, tô vendo você aí. O que que você quer? Vitor, tu consegue desarmar? Ó, peraí, toma. Os caras não estão nem pra você, velho. Tem eu não, bora. Não, boraí. Vou tentar desarmar, tá? Ô, Zanfa. Ô, Zanfa. Oi. Você vive aqui, Zanfa. Tô indo, velho, uai. Tá sim. Porra, desarmei aqui, bônus. Pudu, desarmou? Aham. Zanfa. Tô indo, do... É, eu tô vendo, você tá vindo pra caralho. Põe o ouro aí, peraí. Deixa eu abrir. O cara já foi direto no lugar, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Meu Deus, que tu te dúvida, hein? Peraí. Roubou, ó. Calma aí. Vamos lá. Ó, tinha anotação de Rafael e a ciência da alma. Olha, sapatos delicados. Tinha só isso aqui. Você quer alguma coisa aqui? Eu quero ouro. Ah, ouro não tem, não, né? Não, como não tem. Não tem, velho. Eu quero ouro. Eu quero ouro. É isso, velho. É, eu juro, pô. Olha, enquanto você assistiu aí o monge, a Buda tá carregando. O monge quando morre, ele tem cinco infernos pra decidir pra onde vai, pô. Vai, mena aí. O problema é o inferno que eu tenho que ficar, o de vocês. Porra, petista. Eu sou petista. Esse traje vermelho aqui tá muito mais bonito, mais encorpado. O que é isso, velho? Onde vocês estão, velho? Invadiram o quê? Ah, Ibura. Ô, Ibura. Vai ter que matar o Jabu, velho. Tem jeito, não. Não vai? Olha, uma palavra-chave mágica, Zampas. Não, vou lá salvar o outro. Cadê ele mesmo? Morreu aonde, sua porra? Tá lá longe. Deixa eu ver, velho. Fica a babu da porra, velho. Olha, traje descolado de vermelho. Ô, tem um cara aqui, um doido vivo aqui, ó. Tá abogado esse cara aí, então não? Encanto! Rapaz, vamos lá, não. O cara já roubou a casa do Rafael aqui, ó. A casa não, a casa você que roubou, né? Ah, mas isso aí é besteira. É, eu falei que ia descer pra matar ele. Tu quer, bicho? O que esse Rafael tanto tem que esses caras querem tanto, hein? Dinheiro. Dinheiro. Tá me achando com quem, velho? Eu tô vendo o Zap, velho. Quer ajudar aí, Zampas? Mato ele, só demora. Mas se quiser macetar ele aí. Tá, tô indo aí. Tô indo aqui, velho. Ah, o cara me viu já, velho. É. Ô, gente, se usar a roupa de devedor, os caras não tiram por menos, não? Eu vou ver aqui. Eu tô vendo a internet aqui, tá? Tá. Vê aí a treta dos jogadores de COD, velho. Não, eu gosto de ver treta de verdade, né? Porque um saiu de um time e foi pro outro. Ô, Vitor, tu fala com o bicho ainda? É, mas tem dedo na cara, né, Vitor? Com o bicho, se você fala com o bicho ainda. Rapaz, eu acho que falo, velho. Mas agora eu também falo, peraí. Fala com o Jabu aí, vê o que que tá acontecendo. Não sei, não. Ô, velho, a Bia foi pro show de K-pop e do Ghost levou no negócio de K-pop, velho. Cara, a Bia tem problema, velho. Cadê o Vitor? Tô deixado aí, Jabu. Vai fazer o Vitor, velho. Tá lá na frente, aqui, ó. Tá aqui, ó, por aqui, ó. Ela era um humano. Mano, nós tá matando o inferno inteiro, né, velho? Sim. Duro, né? É, já matamos um monte de gente. Será que eu te menos? Tá aqui, ó. Tô vendo aqui um bicho, ó. Tem um... Tá aqui, ô, Zanf. Já foi logo... O que roubar, velho? Cara, vocês ficam usando essas palavras, tipo roubo, sabe? Como se tivesse alguém fazendo alguma coisa errada. Pra quem não sabe aqui, ó. Teve polêmica envolvendo o nome do Cauê Moura. Meu nome. Ó. Não, a gente... É o seguinte. Eu tô sabendo, mas não vê, não. É meio tenhanço, viu? É meio tenhanço, viu? Aham. E tô pedindo 20 mil reais abaixo da tabela Fib. Ela tá 200 mil, 4 mil na tabela Fib. O negócio é antigo, o dele, mas... Vê. Ele tá... Peraí que ele tá vendendo um carro aqui, ó. Vitor, tu não acha melhor a gente jogar em vez de tudo? Porraí, Vitor. É. Cara, mas cadê o Encantos? O que? Por que o que é que é o Encantos, velho? Tá maluco, pô. O cara tá louco na cara, né? É, o cara quer vender um carro, velho. E tá rolando um problema, velho. Ó, tem um baldo dourado aqui que ninguém abriu, ó. O cara quer vender um carro, velho. Porque vazou aí um bagulho antigão dele falando que queria botar pinto em pessoas de menor e mortas. O menino Moura? Ou o Vitor? É, o Cauê, né? Ele. Richard? Não, que Richard? É ele ou o Vitor? Vitor, Vitor, Vitor. Não, o Vitor tá usando alguma droga. Cara, ele não entendeu a referência do ele, né, velho. Ah, velho. Ele é burro demais, velho. Burro pra caralho. Qual referência? Ele! Tá. Que que isso tem a ver? Ah, velho. Tá bom, é. Tá bom, vai. Tá enchendo o cu de droga. O Caucau, beleza. O Caucau. Beleza. Tem aqueles negó... Tu tá confundindo, animal. Iburo, é porque você não participa da cassinagem, Iburo. É a referência da cassinagem, né? O Kerb bota um ódio no Richarlison, porque o Richarlison deu like na foto das mulheres do Zan. Foi ficar, ele! Richarlison! Aí quando ele falou ele, eu falei, Richarlison! Ah, entendeu? É porque o assunto... É, isso aí. O assunto é que tentaram catucar uma pessoa que não deveria ser catucada. Catucaram quem, velho? Ninguém. Ninguém foi ninguém. Ninguém também, mas... Mas quem deu like, Vitor, não entendi. Ele! Mas não foi o Caucau, não foi o Richarlison. Agora vem aqui tomar um pouco da merenda da fonte do San Tropego. Onde é a fonte do San Tropego? Aqui onde nós tá. Vem pra cá. Olha, aqui tem o acertal dos esportes. É, mas e o cara aqui? Mas a treta do cara, ele tava querendo vender um carro, velho. Ô, Vitor. Quem que ele queria vender o carro? Quem? O que eu escutei aqui do Coimora é... Treta envolvendo meu nome, é quando ele botou. Eu queria vender um Q3, que é o carro que ele tem. Eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou levantar e vou dar uma mijada, beleza? Tá, vai lá. Não, não, não. Iboro, Iboro, peraí, 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 peraí. Ô, Vitor, Vitor. Peraí, Iboro, peraí. Olha a porra da louva aí no seu inventário. O que é? Me diga o que é. Não, não. Agora eu vou ver o negócio aqui. Ó. E tô pedindo 20 mil reais abaixo da tabela FIP. Ela tá 234 mil na tabela FIP, mas eu tô pedindo 210. O motivo é que eu vou comprar um carro elétrico, eu encomendei ele, ele vai chegar aqui 60 dias. E como eu já sei que vão desvalorizar muito ali na concessionária na hora da troca, eu já tô pedindo bem abaixo da FIP. Aham. Se você tiver interesse ou souber de alguém que tem esse interesse... Caralho, véi. Entra em contato no e-mail. Cauê contato arroba de e-mail.com Ele é um cara muito bom, véi. Sabe por quê? Ele meteu um treta envolvendo meu nome e botou pra vender um carro, porque todo mundo vai ver, e eu estou vendo ele vender um carro, o Audi Q3, abaixo da tabela FIP, valendo 210 mil. Que ano que é o carro? Eu posso te encaminhar as fotos, ela tá a zero bala, tem 45 mil quilômetros e eu vou fazer agora a revisão. 45 mil quilômetros, ele dá. Que ano? Ele não falou não. Ele não falou não. Uai? Pronto. Vender carro sem falar o rumo. Aí é quem me prevê mesmo. Muito obrigado pela atenção. Tranquilo aqui, pô. Agora você só não falou o ano, mas tá com 45 mil rodados. É 2021 eu tô dizendo aqui. E é isso, vou salvar aqui, vou salvar erro. Pronto, mijei, voltei. Ele ainda tá falando do Q3 do cara. Sim, mas e o negócio do necromance aí que ia rolar? O que foi que houve? O necromance, pô? Tá maluco? Vito, o cara falou de comer bebês mortos e aí virou uma polêmica. E provavelmente ele botou a propaganda do carro dele no meio-dias, porque vai propagandar pra caramba. Aproveitar a polêmica. Fim, entendeu? Beleza, eu falei necromancia pra inventar falar necrofilia, mas tá tranquilo, tá? Ou seja, o cara é um grande filho da puta e sabe que ele não vai ser punido e nem nada. Enquanto outros filha das puta, tipo o Léo Lins, que falam esse tipo de merda também, tomam no cu. Ah, isso é verdade. É, bota o Léo Lins de casa. E bota o nada. O bicho é rico e liberal, né? Não tem problema com essas coisas. O que é isso? É, o que é isso? Tá valendo... Não é? O que ele tá valendo? O Nomade, então, não sei, né? Quanto tá valendo? Tá valendo 100 mil, um quê? 3, ele tá vendendo o dele por 200. Não sei se os quê tá valendo tanto assim não, vô Zanzão. O que ele não tá vendendo o dele por 200? 210. Ô, conversa aqui, conversa, eu tô conversando, ó. Opa! Conversa. Ó. Aba é burro, véi. Ô Vídeo! O que é, véi? Você viu a luva que tá no seu inventário que eu te passei? Eu vi, cara! A minha é melhor! A minha é melhor! A minha é melhor! Pega o desenho pra você dizer que é a minha melhor, filho da puta! Tem dois de CA, Vídeo? Eu tô comendo quantos cês tão vendo isso aí. O CA não é tudo na vida do cara. Não, né? Vai, ainda mais pra você, né? Entregue o coração que me deseja. Isso aí. Por quê? É só as palavras mágicas. É só as palavras mágicas. O que é isso aí? Você leu? Li. No HIV, não. Não passei HIV adiante, não. Eu tô com... Caralho. Eu tô com HIV. Passou por trás, né? Pelo cu. O que é isso, véi? Desculpa. Brincadeira. E daí? Depois fica aquele monte aí do Caimura que tá vendendo o carro por 210 mil. Mas vale 210 mil aquele Auto Q3 se tiver valendo... Vê aí. Se tiver valendo o quê, Vídeo? Você vai o quê? Comprar? Cê vai comprar, Vídeo? Não vou não. Tá bom. Tem uma passagem aqui, Timber, onde eu tô? A gente já andou isso aí, Vídeo. Já andou? Mas tem uma passagem aqui embaixo. Você já viu o abismo? Não. Não. Então, Jabu. Então você não andou isso aí, né, véi? Caralho, véi. Se você for comprar um carro desse, cara, eu deixo seu amigo, véi. Pega no! Porra. Puta que pariu. Caralho, se for só isso, eu vou ter que fazer. Vou ter que praticar isso aí, véi. Tudo em prol da amizade, Zão. Ô, Rafael vai me pegar aqui, véi. Briga aí, briga aí, briga aí que eu tô indo na passagem aqui. Caramba, olha o que o Zampa ganhou, véi. Sempre confio em uma pessoa desonesta. Caramba, Zão. Mata essa mulher, véi. Eu sou eu, né, véi. A minha lore eu concluí, véi. Caralho. E a minha pode ser um bárbaro burro. O quê? Ei, Jorge, se eu comprar um carro caro? Eu vou perder a amizade do Zampa, véi. Olha que massa. Aham. Você não trouxe o martelo, Zampa? Tô com o martelo aqui, véi. No inventário? Ela falou que você não trouxe para não quebrar as correntes. Me manda o martelo aí, Zampa. Como que eu mando o martelo? No inventário. Marfélio. Ó, onde eu tô, tem um b-holder aqui, véi. Ô, Vitor, que ponto tá com o b-holder, véi? É... A esperança tá ali, ó. Dentro do negócio. O que é que tá falando com ela? É eu ou Ibura? É eu. Ué, tá falando comigo também? Mas você não trouxe o martelo. É a única coisa capaz de quebrar minhas correntes. Não. Quero ou não quero, não? E agora? Cara, o Q3 é um carro massa, véi. O Q3 é um carro massa aonde, Vitor? Pelo amor de Deus. Olha, a gente tá aqui já. A gente sabe onde é que tá a esperança, né? Sei lá, véi. BMW 2021. Sei lá. Branco ou cinza. Peraí. Onde que a gente tem que ir agora? O meu valor, véi. Não tá abaixo da FIP, não. Tá comigo a marreta, Zanfa? Eu mandei aí. Tem que ir lá com o Vitor? Onde o Vitor tá, véi? Já borrou. Vitor, não dá pra ir. Tem um, já borrou. Cara, onde vocês estão? Eu mandei o bagulho aí. O que vocês fizeram? Meu irmão. É o seguinte. Vai rolar confusão. Tem um raca aqui. O barulho aqui é alto, Zanfa. Eu preciso de vocês, véi. Não, tá. Mas onde é que vocês foram, véi? Sabe onde você... Zanfa, sabe onde você... Onde você pegou o baú cheio de kituts aí, Rafael? Vem, vai pra ele. Eu vou botar aí pra cima só pra encher de novo os pontos de magia, véi. Vai pra cima. Vai pra cima. Flicadíssimo, véi. Você é doido. Tem um b-holder de costas, pô. O que é impossível, que ele é um b-holder. Michel, você tá bem? Meu pai até mandou um áudio aqui por causa de informação. Vou ver o que tá acontecendo. Eu vi, você viu um rap aqui ou não? O teu pai quer comprar o CT pra eu ver. Porra, véi. O Q3 2019 tá 120 mil. Ah, véi. O que é essa porta aqui? Fechado, né? O que é isso aqui? Tô tentando enxergar lá no Victor lá. Meu barba. Vamos dar um negócio pro meio do meu pai aqui. Ô, 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 Jabu. Você tá conseguindo me ver no mapa? Tô, tô indo aí. Lembra mesmo, mano. Tô aqui só por isso. Eu vou só me rilar de novo e vou descer lá, viu? Vem comigo, Zampa. É bom demais, pô. O joguinho é bom, Michel. Se tiver a oportunidade, jogue, véi. Gosto é igual braço. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Ô, Zampa. Quer dizer que agora você é capacista? Não. Que capacista? Realmente tem pessoas que não tem braço. É um fato. Eu não tô falando que é ruim. Fala comigo aqui, pô. Oi. Tô aqui, tô aqui. Coloquei, coloquei comigo. Não. Pera aí. Eu tô andando ainda aqui. Vocês não querem roubar, ué? Não tô comigo. Você é doido? Eu tô aqui. Ô, Zafa. A gente quer brigar, Zafa. Mas a vida não é feita disso, não. É, não. Tá tranquilo demais. Você entrou na porta de ferro da esperança? Ah, caralho. O que foi que eu lhe falei? Venha pra onde você roubou o negócio do baú do Rafael, cara. Zafa, por aqui é melhor. Vem por aqui. Tive assim. Ninguém liga absolutamente nem um pouco pras suas dicas. Desculpe. Tá bom. Tá, antes disso. Arroba aqui, ó. Por mim, eu matava essa mulher e se foda. Arroba, né? Eu já resetei já, Doshi. Tá com ladinho... Agora sou eu e você, meu gostoso. Mons de ladrão. Isso. Deus de Nike. Obrigado pelo sub. Seja bem-vindo. Leone DK. Obrigado pelo 15º mês. Isso. Cícero. Obrigado pelo sub de presença. Isso. Estou descendo também. O cara foi pro outro lado, velho. Vocês foram pro outro lado? Tá vomitando, Vitor. Vitor, vamos lá com eles lá, Vitor. Não, foi apertando o sachê. Por aqui é a mesma coisa. Fica aqui, velho. Foi um barulho estranho mesmo. Eles desceram, Vitor. Mano, a mulher tá lá, velho. Morrendo, a esperança. Tá não, porque ela é a última que morre. É verdade. Mas por que que ele veio por aqui, Vitor? Aqui é nas costas do bagulho. Mas tem dois. Um de cada lado. E os dois tão olhando pra cá. Tá? Aham. E como é que a gente vai lutar com eles? Quando os meninos chegarem. Tem dois? Pô, dois meninos não conduzem pra chegar, hein? Tem dois. Não, um é espectador. Não, os dois são, né? Posso brigar com isso aqui já? Deu iniciativa! Iniciativa! Quem foi que iniciou aí? Eu. Deixa eu ir lá. Esse bicho é lusco, velho. Ele é malusco. O que é que eu faço contigo, velho? Puta, que pariu, velho. Raios lancerão. Raios lancerão. Caralho, raios lancerão. Tô com medo. Ai, tá com medo, tá? Eu boto, eu não boto. Eita porra! Detou! Eee, boss! O cara ficou invisível, ó. Que monge medroso, velho. Ô, Vitor. Ô, Vitor. Você não é ladino não, Vitor. Se foda. Melhor que ele pulou nas costas do Beholder. O Beholder foi embora. Vixe, tacapou ali. Mano, eu só não sei como é que não vai lutar com esse bicho. Sendo que ele tá lá na puta que pariu, velho. E aí, de novo... AAAAAAA! 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 Olhe! Toma! Toma! Gale não, velho. Peraí! Toma. Você vai cair aí, Vito. Cair? Eu tô aqui, ó. Ó. Eu tô imóvel aqui. Tchai, tchai, tchai! Ó! Eu literalmente tô imóvel. Eita, pô, posso não? AAAAAH! 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 Rapaz, eu tô achando sinceramente que o Beholder é imamável. Tem outro Beholder ali, ó. Aqui, aqui tá perigoso. Dicto. Mais dois Beholder, viu? Três Beholder. Tem três Beholder. Quatrocento Beholder. Eita, pô. Daqui pra lá, nasce um batalhão de Beholder. Hum, nossa. É mesmo. O que é isso? O que ele fez? Morri, tá tentando empurrar o Beholder. É por isso que eu não pulei. Tá louco? Olha ele aí, jogador demais, cara, velho. Jogo, mata o bicho aí do seu lado aí. Ó o bicho aí, ó. O bicho, não, ele erra muito e tá saindo o papel dele de bárbado, velho. Por quê? Ué, aqui é burro, né? O que é burro? Ó. Acabou. Acabou, a gente veio pra cá e não sabe nem o que é que tá acontecendo no inferno, velho. Porque você roubou, velho. Ih, qual é o problema? Quantas vezes você já roubou? Mas nunca, eu nunca estraguei um ato, não. Quê? Não é possível que você falou isso, não. Os anfas aniquilou o circo porque foi roubado. Eu fiz o Itabir. Eu fiz justiça, foi a única vez. É, o cara me roubou R$500. Os caras roubam, você matou os guarda, por quê? Roubar R$200 seu, aqueles coelhinhos. Ladrão. Ladrão. Destruiu tudo. Fascistas. Fascistas. Tá? O fascista, o Jabu, ele tem que ter combatido diariamente, tá? Tenho, eu acho que tenho. O que é o XP, velho? Nós não ganhamos nível? Que que diante? Porra, muito bonito, mas mata os pequenos agora. Agora faltou, faltou o sentimento. Entrou a água ou foi? Porra! Dá não. Ué? Morreu. Morreu. A gente se empurrou, né? Olha. Morreu, morreu. Quem sou? Eu sou o... Ué, eu! Agora já foi me jogando. I got it! Se ele acertar e empurrar, o Vitor voar, vai ser engraçado, velho. Bebeu, olá. Posso dar pulo aí pra te ajudar, ou? Eu simplesmente não consigo pular, sério. Por quê? Pra bater nesse b-huller atrás de você. Desengladinho. Alcojado mesmo, descendo, velho. Ah, que brilho. Porra. Aham. Vitor. Oi, esse aí é aquele esquema. Se bater, apanha, né? Isso. Bate neles, não. Essa proteção transitória aí. Essa aí tá baixo mesmo. Proteção transitória. Acho que o Zanfão não leu, né? Deixa que eu mato. Ah, isso aí depende... É o dano radiante, viado. Sim, se dá dano radiante. Eu posso trocar, né, velho? Eu tô doido pra pular ali naquele b-huller, velho. Vou tentar ir lá. Cega ele, Zanfão. Cega ele. Tô aqui colado nele. Colei nele pra ele ficar ligado já o que vai acontecer. O que é isso aí, Vitor? Quer ajuda aí? O que é isso, Vitor? Pelo amor de Deus, velho. Porra! Uma pra Deus vir, velho. Ah, meu fantasma tá aqui. Se for o caso... Mas passa uma batalha com nós, velho. Uma, uma. Meu Deus, meu parceria de briga, não ajuda em cima, velho. Não ajuda, não ajuda. Cacou! É só matar esses bichos aqui, velho. É foda, brigar pro segundo meu YouTube, velho. Continua aí vendo as notícias aí agora, Vitor. Conta pra nós. Eu vou aqui, velho. Não conseguiu brigar na gente. Tá acontecendo o que, Vitor? Diz aí, da sua foca. Nas fofocas? Saí da beirada aqui, né? Esse bicho vai atacar, ó. Deixa eu ver aqui. O bilhote foi muito fofo. Ai, ui! Faltou nada. Ô, Deus. Caralho, velho. O velho tá na brasinha agora, vendo o site pornô. Quem? O Léo, velho. Ih, não dou conta de pular ainda, velho. Calma, calma, calma. Pode ficar tranquilo aqui. Sai da beirada, Zanf. Ah, eles não tinham certo, né? O que que tá acontecendo aqui? Estamos nessa. Porra! Jabal! O Cod 3. Caramba, e por aí? Cantos. Vamos nessa de novo. Eu vou tentar ir lá, Zanf. Jabal! Figura mata ali mesmo? Caralho, o cara meteu a quiropraxia na vagina da dona menina. Eu vou morrer, velho. Uma ação só. Ô, ô, Zanf. Os caras meteram a quiropraxia na vagina da dona menina. Quem? Vem, vem acabando. Como é que é? Vem acabando. Quiropraxia vaginal. Deu medo. Mano, quiropraxia não é massagem, velho. Massagem vaginal é chama ciririca. É famoso. Quiropraxia não é massagem não, Zanf. Não é não? É não. É o que? É pra instalar as coisas. Vai então. Puxa, ele é técnica? Ué. Técnico de osso. Entendo aí. Ô, Zanf, olha a tua magia de rever os amigos. Aí. Pau! Meu amigo! Caralho, burro. Falou, meu parceiro. Pô, mas que bonito aí. Vamos roubar essa moleque. Roubar o quê? Arroubar a esperança, Vitor? É claro. Vitor, você não vai roubar ninguém, velho. Vê lá, gente. Alguém rouba primeiro antes de eu ressuscitar ele. Deixa eu ver se ela tem alguma coisa. Tem nada, Zanf. Tem nada? Porque você roubou. Usa o martelo nos cristal, velho. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Eu acho... Ei, fodeu. Eu não chego lá, não. Vou lá, Jabu. Toma aqui o martelo. Manda pra nós aí, então, hein. Mandou? Dá com você, velho. Roubaram o B-Rodder, ele tinha dinheiro pra pôr, eu acho. O B-Rodder, o que tem aqui, ele tem um anel. Que dá paralisia infantil. Cadê a arma? Dá raio paralisador. Quer me sair, baju? Precisa, Imbura. Raio paralisador. Ok, Zé. Ó. Anel. Bebrou. Não, não precisa não, não precisa não. Ô, e aquele bichinho lá atrás, lá congelado, devoradora, petrificada, devedora? Tem que falar com ela lá. Dá pra falar, mas não precisa não. Tu tem coisa pra tirar petrificação? É. Então tem, né? Tem outra ali também, ó. Quer atirar primeiro, depois eu quebro aqui? Nada, quer me sair logo. Libera a esperança aí. Ah, não, não dá não. Boa. Boa. O que esse martelinho aqui era? Era de quem? Do Zanfa? Ou é do Ibura? Cabeças vão rolar. Tem que rolar um bucaco nesse acampamento aí, com essa mulher. Quem é essa arma aqui que eu vou devolver? Ibura. Não, o Zanfa, é do Zanfa. O Zanfa? Tá, eu manda pra ele. Não dá pra comer, bota aí, dá pra comer. Caralho, bota pra comer. Eu não consigo ver o que que tá falando com ela. Olha. Arrancou não, arrancou não. Não, tipo, você tá bem, é sério. Ah, aí, aí, ó. Ei, e aí, vamos pegar o Rafael? Vamos. Eu tenho que tomar um banho lá. Todo mundo tem que lá. Ela tá maluca, velho. Onde é que ele tá, esse ladrão? Eu tenho que tomar um banho, Ibuzanfa, que tá baixo. Não, tá não. Onde é que ela falou que o ladrão tá? Tá no salão, tipo, play aí. Dangle Falson? E ela tá, porra, ela tá me seguindo, velho. Ih, Jabu, ela não é casada não. Alão, fala, fala, fala. Tu e anão, tu e ela? É, é a devedora petrificada. Tá falando isso. É aqui? Vamos brigar agora não, time, que eu tenho que tomar um banho ali que dá. A gente vai lá, pô, a gente vai lá. Filha de osso. O que é que tem aqui na filha de osso? Um banho. Tu tem antipalizia aqui pra tirar isso aqui? Ah, deve até ter, mas... Então, a gente fala assim, ó. E aí, vai matar? Matou? Matou. Libertou. Liberou do sofrimento. Tá livre, né? Agora tá livre. O importante é tá livre. Não é, velho? O que a esperança tem? O que ela é? Ela tem doença venérea, rão. Ela é cura só. Só, né? Ó, eu já tô aqui já. Vamos na banheira do sentimento nobre? Sim, Gugu. Mas tenha paciência aí. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Obrigado, meu querido. O mafioso Smiler. Agora eu vou dizer. O Imbora nunca subiu na casa depois que colocarem ar-condicionado. Hã? Nunca subiu no telhado na casa. Como é que subiu aí, bicho? Rapaz, sério? Rapaz, eu... É, sério que eu vi pelo único lugar que não dava. Eu vou mijar. Essa mulher tá indo. Tá bom. Tá me seguindo. Tá meio toposo. Abra a porta, rapaz. Cama do Rafael aqui, ó. Vou deitar na cama do capeta, velho. Você merece. Deite lá. Ó, deitei. Na cama do diabo. O que tem agora? Vamos ter que ir pra... Tem algum lugar aqui que a gente não foi? Mas eu tô falando. Hã? Ó, tem lá, Zanf, lá embaixo, ó. Foyer. Tá escuro lá. Deve ser lá no foeiro, então, né? Mas é aqueles portais externos ali onde é que o Vito tava. Eu não fui ali, não. Você foi? Sei lá. Não sei se tem alguma coisa lá. Pô, para de mexer nas coisas, Jabu. Última vez que você mexeu, quase matou nós tudo. Que que eu mexi? Mexendo nas portas aí, oi. Ah, a porta de pedra aqui. Caralho, você é bárbaro. Você não dá opinião, não, né? Ah, aí chega o grande X da questão. Hã? Falta só uma porta. Ô, Zanfa, tem outro baú aqui que você abre, viu? Cadê? É, chega o grande X da questão. Hã? Só falta aquela porta de 25, né? Tem um baú aqui, ó. Uma porta. Ou não? Ah, tem um lugar aí que o Zanfa falou, não sei o que, do portal. Ó, o Cthulhu aqui. Portais externos. Aqui no arquivo a gente já foi, para onde eu abri meu arquivo, meu contrato. Agora, lá do outro lado, nos portais, tem portal para tu, quanto é tipo de inferno. É tipo o inferno de Dante, várias camadas. O inferno frio, o inferno quente, os caralho. Vou lá. Ó. Sim, tu vai lá e vai entrar em qual? Me diz aí. Ó, um decígio aí. Portal de Akitala, portal para o inverno remoto. Portal para Águas Profundas. Portal para Baldurguete. Portal para Baldurguete. É, beleza, pega na mão dele e chupa ele, filha da puta. É um negócio de videogame, vamos descobrir, Zanfa. Como se você se importasse, enquanto o pau estava quebrando, você estava vendo o Cauê morto. Ô, Zanfa, eu estava morto. Entra nesse aí, vamos embora. Vitor, quando você não está morto? Faz dois meses que a gente joga esse jogo. Quando você não estava morto? Se tivesse uma contagem de morte. Obrigado, Fadamete. Ó, vou entrar em arca-laca aqui, ó. Ele tá querendo se roubar, Zanfa. Caralho, tá x-novinho da peste esse carão, velho. Aí, Zanfa, olha o ladrão, ó. Vou jogar aí longe. Não, não tem como entrar. Só tá falando, velho. Olha aí. Cabinho é x-novinho da peste. E tu pega, botar esse dinheiro lá, ó, Liss? Não entra, não? Ah, acho que... Então é lá mesmo, lá no foyer, lá, Zanfa. É, é lá no foyer, lá, ó. Não dá pra quebrar, não? Também, não, né? Tirar as três caras agora, ó, Joel? Vem pra lá, Vinícius. O foyer não é da onde a gente veio? Porra. Oi, hein? A gente vai pra onde? É, a foinheira é a única que tá escura aí, ó. Pera aí, calma aí. Vocês... A gente quer ir pra... Aqui vai sair do inferno. Tem esses pilar das almas aí, ó. Vamos mexer neles, ó. Fuja da casa da esperança de Rafael. Cadê o barba? Ué, mas... Cadê o Rafael aqui? Ó, se liga. Já teve, entre aspas, gigantescas... Concluiu a missão de Rafael já. Ó lá, ó. Destruímos o nosso contrato infernal com o Rafael. Agora não temos a obrigação de dar a coroa de Cassius a ele. Certo, mas cadê ele? A gente precisa matar ele. Não, deixa ele vivo aí. Não, ó. A minha armadura tá com ele. Olha, escuta. Eu vou ler. Vale muito a pena o Oferoeste. Eu vou ler. Tá ali, ó. Encontramos o nosso contrato com o Rafael na casa da esperança que destruímos. Agora temos que fugir. Mas ainda podemos nos deparar com o homem da casa primeiro. É pra embora mesmo, véi. Não é, ó, podemos deparar com ele primeiro. Ele tá aqui. A mulher tá falando que ia pegar ele, véi. Esperança. Você quer pegar a roupa dele, filha da puta. Então, é, oi. E você tá doido? Vim aqui por conta disso. Agora eu não vou? Então vamos achar esse cara aí, ó. De linha... E teve... E hoje teve atualização de 10 gigas, véi, do jogo. Já clicamos no portal Jandar. Pera aí. O Botafogo teve um jogador expulso. Puxa. Botafogo, Botafogo. Campeão desde 1900 e... Ei! Oi. Achou, Ibura? Não, é que quando eu entrei aqui foi um barulho de ralo. Eu tive medo, né? Vê, você tem a ferramenta de ladrão aí, não? Você quer roubar aqui, né, véi? Tem um negócio aqui, ó. Deve ser no... Esse... Esse... Pra mortuário. Deve ser no... O Botafogo tem um cara expulso, véi. Rapaz, eu vou até buscar uma coquinha só por causa disso. Meus amigos tão com futebol, com fofoca. Nem no carro. Não, tô procurando o Rafael. Será que tem alguma porta aqui? Ih, véi, ué. Tá muito... Olha, muito soltinho. Pô, que tem nada, Jabu. Nada. Urra. Ok, tem um livro aqui. Subjugando a esperança, parte 1. Cadê esse cara, véi? Ah. Rapaz, véi. Chegou me encomendo as espuminhas do fone, bicho. Aí. As espuminhas do fone. Ah, 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 ah. O vídeo tá salvo. Tá, é bora. O que é o barulho esse? Ah, 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 ah. Não, a espuminha do meu fone que chegou. Eu tenho que comprar também do meu fone da Edify, véi. Ó, então, veio, eu... Então, veio duas. Uma de coriço e uma de veludo. Qual é melhor? Aí bota no, no, no negócio e veio na cabeça. Não, mas eu digo no sentido de durabilidade mesmo. Eu sei lá. Conforto deve ser veludo, né? Mas... Vê aí. Aposto que o Botafogo tá pagando nove agora. É, Zanfa. Ah, vai tomando um cobre. Ô, Zanfa, você vai jogar lá. Não, eu quero saber, você sabe cadê a porra do Rafael? Sei, vamos sair no portal pra ver se aconteceu alguma coisa. Aí acaba, a gente perdeu ele, eu vou ficar sem minha armadura. Agora eu... Já salvou, faz o teste, Zanfa. Bicho, é tudo pelo negócio... Salvou antes, clica lá e vê. Não, não é sempre essa, sempre salvou. Salvou, salvou, ó. Tocou o Ibura aqui. Bora? Clica aí, Ibura. Bora! Ah. Bora! Clica aí, Ibura. Ô, Zanfa, já cliquei. Já? Você pegou o baú que eu falei lá, Zanfa? Não. O baú do gate? Tem um baú... Tem que esperar todo mundo pra vir aqui, ó. Lá nessa tomela? Pelo, você tá no... Cadê? Na fonte termal? Não, perto. Então, na... Aperta M. E às 11 horas, tá o baú. Caralho. 11 horas do quê, Jesus? Eu peguei o baú. O relógio. Já pegou já. 11 horas de qual posição? De mim? Não, meu Deus. Não, do mapa. Se o abdus fosse um relógio, onde é que fica 11 horas, Zanfa? 11 horas? Deve ser, ué... Mais ou menos, é que assim, né? Quem tá correndo é você, ô, Vitor? Tô na prisão. Pronto, vou sentar aí e vai pra sua esquerda. Pronto, tem um baúzinho por aí. Tem não. Segura alto aí, que não aparece. Esse cara é muito pangão, velho. Tá acabado a panga do caralho. Então foi o que o Jabu carregou. Volta embora. É um barço sanitário. Serve. É o robô, velho. Já roubou tanta coisa já. Ó o rato aqui, ó. Amigo do Vitor. Ó ele aqui. Agora você quer começar com o rato, né? Olha lá. Eu habito dois mundos. Eu já falei com o rato. O rato entregou os amigos pra ficar vivo. E o rato transformou ele em rato pra ele não morrer. Aí tá fudido aí agora. Cozão. Eu acho que tem um elizir bom pra você aqui, velho. Cara, eu quero a armadura. Cadê a armadura? Deixa eu te mandar aí, ó. Esse elizir de magia. Não, eu quero a armadura. Cadê a armadura? Não, quem não sabe é o Zanfa, né? Clica aqui e vamos ler. Tô lendo. O que é que tá rolando a música toda, hein? Aparece, hein? Todo mundo saiu e não apareceu. Mas vai aparecer, né? Vai, né? Vai. É armadura. Agora sou eu, meu gostoso. Cadê? Sincero, obrigado pelo seu sub de presente pro camiseira, meu gay. Agora sou eu, meu gostoso. Glauco, obrigado pelo sub. Seja bem-vindo. Isso. Ela tá rolando um órgão aí. Oh, Zanfa. Vamos embora? Impressional. Vamos embora? Já salvou aí? Não, 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 não. Tá fazendo merda, hein, amigão. O cara já chegou como? O cara que dupla esse Rafael é conhecido, velho. Há ordem, e há ordem, e há ordem. Você tem quebrado o caminho mais importante e comitado o crime de segurança. Não mais contos, é terminado. Você foi contra o seu final, e definiu nossos objetivos. Não mais contos, é terminado. Nesta casa de segurança, você tem quebrado o cego de segurança. Vá, Zanfa, eu vou voltar ao final. Pode tomar no coelho. Não, não, vamos tentar resolver, vamos fazer, vamos tentar lançar uma... Mas você não quer a armadura dele? Ah, eu acho que talvez ele lançar uma pro capeta é melhor mesmo, velho. Hein? Eu já... Eu não sei quem é a corrida, mas se foda. É a gorila, monstro! Caralho. Você acha que eu estou à sua parte? É, vem, aí age a coisa do bem, é porque eu tenho um arrolo e eu se esconde. Eu te apresentei a liberdade para decidir seu próprio peito. Você poderia ter sido inteligente, vendendo o peito em todo o mundo. Em vez de, você veio aqui e risquedou tudo. É o peito fatal do tipo morto. Pegue sua liberdade e eles te chamam de um tirante. Permitam-se de indulgir e eles se tornarem tirantes. Você teria sido inteligentes se você só lidasse bem com eu. Em vez de, você não é tão diferente de Karsus. Ah, eu não sei quem é esse cara. Eu sei que o dublador do Kateryuk Thorne é o J.K. Simon. Error, error, error! Se você não me enxergar esse mundo, eu vou te derrubar, você só fez a corrida. Caralho. É essa naividade que faz a sua companhia tão alegre para mim. Eu não vou te derrubar, eu vou te derrubar até mesmo. Eu vou te derrubar até mesmo. Aquele gulho ali atrás. O bicho é cego, velho! Isso é um peito. É uma revolta. Eu estou revolta. Não vai não, meu patrão. Ei, Amanda. Você pode salvaguardar um trofé de esses insetos quando eu estou com eles. Não vai pesar não. Vou ter que brigar. Pessoa, o quê? É uma persuasão, caralho. Fala, manda ele tomar no cu. Calma aí. Não, Iburo. Vamos brigar com ele, velho. Calma aí. Relaxa, eu falhei. Pudoi! Mas vamos ver. Esquece! Vai te brigar com ela junto. Tá tranquilo. Esquece! Você desestima as suas habilidades. Eu estou com Rafael. Se você tiver algumas palavras, faça rápido. O filho só vai levar um momento até terminar com você. Obrigada. Que caguei na sua piscina. Caralho, velho. Fala que você fez um pouco numa meia, velho. Fez uns furos e rodou no quartinho. 4, 4, 4, 4, 4. Que porra de reconsiderar, Vitor? Matar o cara mesmo. É, tá com medo? É, na verdade eu vi que não foi tão uma pancada, né, Vitor? Caralho. Meu Deus do céu. Eita, porra! Nós estamos na merda. Ei, olha a música, olha a música. Morremos. Meu Deus do céu. A esperança morreu. Narrativa. Cadê Rafael, Rafael, Rafael? Esses pilar das armas aí. Caralho, olha a música, velho. Olha o HP do Rafael. 666. E ele tem um... Number of the beast. E ele tem uma parada chamada... Esse pilar aí é o quê? O que ele faz? Amigos, viu? Não consigo nem examinar ele, velho. Que tatu. Caralho, gameplay, gameplay. Ai, derrubou minha arma, fudeu. Meu Deus. Vitor. Oi. Meu Deus, eu já tô morrendo, velho. Eu acho que tu vai ter que destruir o pilar, viu? Cara, é o Rafael cantando. Ele que tá cantando, pô. Que filha da puta é ele que tá cantando. É. Here come the claw. É pra quebrar o pilar? É. Eu acho que sim. Porque ele vai sugar as armas do pilar pra ganhar poder, velho. Não, parou, parou, parou. Ninguém faz nada. Tu conclui isso aí da onde? Lê no pilar ali, ó. Clica no botão dele e examinar. Ah, o Jabu... Ah, o Jabu... Ele fez ele umas oito vezes, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu sei ler, vocês não sabem. A culpa é minha. Ah, mano. Lê o detonando. É só o Jabu, velho. É só ler, velho. Beleza. É só ler, gente. Ah, roubou. O negócio tá com um monte de alma em volta. Você não vai ler? Eu, eu... Por que eu não posso ficar gigante? O que foi? Vitor, vai pros pilar, Vitor. Poxa, procure outro aterrizul. Tem um brilhado no mundo só, não, meu irmão. Não vai estar me enrolando e você vai embora, pô. Rapaz, eu tava empolgado aqui pensando, não. Vai ser uma benda rápida. Nem que o Rafael, não sei o que, o Jabu já tinha feito. Ah! Eu não fiz, Ibora. Ó, já sofreu, ó. It's over. Caralho, ele tá cantando junto com a Esperança, um contra o outro. É isso? É, pô. Eu não tô ouvindo, não. Acho que os caras já cantaram enquanto tava rolando diálogo. É, velho. Tem que admitir que isso foi muito bem feito, velho. É, boa. O pior de tudo é que esse... Que jogo, velho. Se esse aqui não for o melhor jogo do ano, velho. Pra mim, bugou. Tava rolando a cantoria deles quando tava rolando diálogo dele conversando. Era ele conversando e cantando ao mesmo tempo. Se esse não for o jogo do ano, eu quero que o Vitor morra, velho. Aí é foda. Espero que seja. Você não vai não, pô. Você é um cara bom. Pô. 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 Podia acabar a música, não. Continue cantando, velho. Ih, é foda, velho. Pô. Buscar música. Se afastar de mim. Vai ficar sem cura. Meu irmão, eu não consigo... Peraí. Eu devo ter mexido nos controles aqui. Caga na ideia, velho. Peraí. Cadê? Controle. Eu redefini tudo aqui. Por favor. Eu não consigo examinar ninguém, velho. Parece que você não está pronto pra trabalhar no CSI, meu amigo. É verdade. Infelizmente é o que você falou hoje. Agora sou eu e você, meu gostoso. Peps. Isso. Obrigado, meus amigos. Agora sou eu e você, meu gostoso. Maurinho Duarte. Obrigado, meus amigos. Existência. Frio, veneno e elétrico. Fogo... Não sofre dano de fogo. Obrigado. Eu estou achando que... A CA dele é 25, ok? Tá bom. Eu vou achar que eu... Eles têm visão diabólica? Tem tudo, velho. Visão diabólica, visão no escuro, retaliação infernal, resolução, resistência, proximidade do pilar da alma, ceivador de almas, benção infera, ataque de oportunidade. Então eu estou de boa. É a benção, né? É a benção. Pessoal do caso reto ainda, velho. Do caso, do caso oblíquo. Caralha. 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 Por quê? Eu vou ficar sem cu, né? Meu irmão, você tem que evitar de apanhar. Eu estou fudido assim por conta de você. Caralha. 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 Vai de Bald's Gate. E o... O Zelda não presta, não. Essa corrida vai transformar. Você sabe, né? Essa que? Olha ele aí. A luz dilatando aqui. Olha ele aí. Morremos. Morremos. Sobrecarga. O que? Morri. Tô com 12 de vida. Morri. Quer que eu mato a corrilha? Eu tô com 5 de vida, velho. Quer que eu mato a corrilha ou deixa eu o Pilar? Mano, quebra os Pilar, meu Deus. Quebra os Pilar aí, Vitor. O Jabu já espoleou. Eu espolei. Não, ainda não, Jatilo. É só a Leibora. Ninguém me derruba, velho. Zelda é paga demais, velho. O foda é isso aqui, ó. Eu não consegui, ó. O jogo tem bugado. É isso aqui que me foda, velho. Se eu quitar e voltar, eu ainda volto pra luta? Ou tem que dar... Luta tem! Ah, não. Aqui tem que ser cantando, né? Luta tem... Não. Coração... Desistando... Ela tem 17 no raio. Ah, 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 ah. Tem que ser cantando aqui, é? É, tem que ser. Vamos, amigo! Mato Rafael! anel se você demorar ele come seu anel não é rimazinha não tem que cantar tá bom desculpa aí a arma cair dá uma magoada ai nossa morrer de novo ai você sabe que eu tô tomando metade do seu dano tá bom tá velho tu é bom você já teria morrido uns 40 vezes oi oi quebrou não ainda tá viva ainda oi boa noite eu só queria dizer que eu liamos por que toda vez que eu cassino eu ganho dinheiro eu peguei pra caralho eu cassino com a camisa da senegal aí é certeza me sua luta o que foi mexer com dinheiro cassinagem 3 mil reais no cristal melha botar as contas 3 reais 5 reais eu ganhei 615 3 mil aí é bom aí é que vem pra camisa quando eu tava com a camisa senegal hoje eu ganhei 14 hoje eu ganhei 3 aí só lucro velho tá vendo você quer uma camisa aí ó vamos pra camisa da senegal é quando eu tava usando a camisa do senegal todo mundo ficou perguntando pra mim esse negócio aí dessa camisa aí velho o rapaz já botou uma algema pra fora tava com não acho que a jogo da mão né fala e aí é fora para que sair ai e aí e aí E aí e aí E aí ó oi 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 e oi 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 olha só mais tempo da música não, ela tá música de briga normal. Tu, ou pra mim já, foi já, tu é veterinária véi, cuida do coelho do pra mim já, pô. Ai é. Ele agora é monge, Dados. Xucuriu. Quer ajuda aí ou... Não, você vai, sua missão é os pilar. A Patrícia? É, a Patrícia. Mas é que eu vou tomar um dano aqui, porque não anda... Eu quero um passinho de ajustes só pro lado aqui, ó. Consegue não? Não consigo aqui. Uau! A esperança é melhor do que eu. É a última que morre né, véi. E a última que deixa morrer também. Ó pra mim, você tá tão calado hoje, véi. Só que, ó, vem meu fã. Meu fã. Meu fãzinha. Ele é a Honda. O que foi? Ah... Ô louco! Guardião da fé, véi. Guardião, é ele, é ele. Guardião. Eu não tô ouvindo não. É ele, o legítimo? É. O original? O original. O original. Ei, mas... Ah não, pode ficar tranquilo agora. Expectul. Expectul. Caralho! 50 de dano no cu do Victor. Ah, ah, ah. Eita, pô. Ela deu um tiro de 12. Eu não conheço. Ela deu um tiro de 12, matou todo mundo, véi. Ah não, véi. Ah não, véi. Ah não, véi. Não, filho de cachorro. Guardião da fé. Ih, cadê... Oi, buroto. Os anfitos não tem um guardião da fé, né? Ele tá batendo lá, ó. Olha aqui, Vitor. Tá maluco? Ele tá batendo. Não, assim... Ele tá tão bom que eu achei que era dos outros, né? O céu. Ele tá batendo em todo mundo lá, véi. Ah, morreu. O Vitor já morreu, véi. Pelo amor, não ajuda, véi. Não ajuda. Não ajuda. É cocô. Não é possível isso não, véi. Pô, já resetou esse personagem seis vezes. Me clica aqui e vai, Jabou. Não vou perder briga, não. Não clica, não. Não clica, não. Eu curo essa bosta aí. Vai embora. Caralho. Vou tomar esse golpe aí. Uuuui. Morre, infeliz. Eu consigo derrida. Eita que pariu. E peraí. Eu tenho que ir mais pra perto de tu, Zan. Fala aí e pega qualquer coisa. Dá um passinho mais perto do guardião aí. Vou ficar na área do guardião, tá? Mano, o bicho só tá crescendo, véi. Rapaz, ele tá sem zap. Meu Deus, meu Deus. 82 de dano. O bicho matou nós tudo, véi. Tem que pegar, tem que quebrar as pilastras, véi. Mas o responsável é o Vitor. Mas é, quando eu pedi pra mim. Quando eu... Mas eu tava... Eu tinha que vir pra cá, meu amor. Como é que eu vou passar daqui pra cá? Eu não tô de moto, não. Você pode pular e vir por aqui. Mas o Zé Bucetinho aqui. Ele vai perder tudo de combate, não. Aí deixou agora que eu consigo derrida. Vitor e Cocô é a mesma coisa. Cami cura mais aí, véi. Usa a louva de CA pra você pelo menos... Cala a boca, Jabu, joga teu jogo aí. Deixa eu degustar essa bosta. Que boneco bosta, véi. Rapaz, véi. Já botou jogando aqui sem ficar pegando a dica dos outros. Não, reload não. A gente tá matando sem reload. Você tá maluco? A gente tá forte, pô. É quebrar as pilastras e quebrar a cara desse corno aqui. Não detecte animais. Colo o guardiões do poder perto dele lá. Ele não se move não. Ele fica parado aí. É? É. Então a gente tem que puxar o bicho pro guardião, né? Não, ele tem só 10 de vida agora. Ele já deu tudo o dano dele. Ah, entendi. Rapaz, Rafael é a estiga de Dubai, véi. Menino, olha esse cara, véi. Mano, o bicho tá com mal, véi. Olha esse cara, pô. Tu é doido. Chutar lá o capetão mesmo, né, véi. Urra, Magiczão. Cê tá bem, véi? Aí. Tecuro. Tecuro. Bozinhou. Nossa, tem esse daí, né? Ó. Ó, pegou ele. Caramba, ele pegou o bicho. Pegou ele no... Eita, porra. Tamo aí, ó. Queima a roupa. Mas não, cê não tem o olho lá de... Eu vejo, mas ele parece que é uma... Ele é melhor do que o resto, sabe? Meu Deus, o Guido vai morrer de novo, véi. Ah, mano. Cara, foram dois acentos cridos conseguidos, véi. Vai tomar no cu. O cara tirou 20 no dado. Zé Buceta. Não, não cola comigo, não. Não. Isso aí que é o foda. Só acerta o critico, ó. Aí depois vem conversar a bosta. Ah, é. É. A culpa deve ser nossa, né? Ô, ô, Vitor. Vai aí, Jodai, burá. Meu irmão, mate ele, véi. Eu consigo subir ali pra coisa. Eu vou me arriscar pra porra aqui. Mas eu vou ficar no lado da pilacha já. Eu vou quebrar pilacha. Por que cê vai desengajar, Vitor? Hã? Por que cê vai desengajar? Meu Deus. Por que? Meu Deus. Por que tu veio pra cá, véi? Fala baixo. Por que tu não foi pra cá, se eu já tô aqui? Por que? Tu quer que vá pra onde? A de lá. A de lá aonde? Baca aí. Quem é que tá lá? Quem é que tá lá? Meu Deus do céu. Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Quê? Tá com medo de jogar? Não joga, véi. Meu Deus. Tá com medo dele? Você tá com medo dele? Ó, tem um Clegg aqui. Hã? Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Na hora que eu falei pra gente vender a alma pro capeta, cês não quis. Agora vai ficar com medo do capeta. Cê não é o templário, o deus Vult, hein? Vai lá, ô, 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 ô. Basílica de São Pedro. Né? A Inquisição Espanhola com medo. Bora, é? Foda. Foda. É, na hora de falar... Bicho bate de longe, velho. Bicho bate lá. Toma, morri. Ô, 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 Zanfra. Teu moleque não morre. Levanta aí, velho. Meu Deus, velho. Eu levantei porque o bicho me... O meu bagulho me levantou, velho. Foi não. Tu rodou, Zanfra? Tu ia morrer? Ia morrer. Eu morri e voltei. Caralho. Jesus chamou de volta. Só tem mais uma, velho. Pô, eu fico feliz, velho. E se tá na luta é porque tem vitória, pô. Fica feliz. Mano, esse bicho não vai me dar ataque de oportunidade não, né, velho? Não, você tá muito longe pra ele bater. Mas fica uma setinha embaixo quando você clica fora do mouse. Ele tá de tridente. Ele tá de tridente. Ele tá de tridente. Ele tá de tridente. Mas fica uma setinha embaixo, pô. É só ele ver a setinha. Mas não dá uma setinha, velho. Então você não leva ataque de oportunidade, né, meu amorzinho? Então eu vou ir. Então eu vou ir. Nossa, velho. Eu acho que o Zanf passou enquanto o cara apanhou e não ativou o bagulho. Não vai pegar. Não vai pegar no Vitor pra variar, velho. Você não pode dar mal um passinho, não? Não dá. Acabou. Então eu tenho aqui. Acabou. Obrigado. Rapaz, a gente só tirou exatamente dezesseis do Rafael, velho. Dezesseis. Não, ainda tem um gordo que tá invisível aqui embaixo. É. Sim. Olha ele aqui. Olha ele. Errou. Ele vai ficar invisível. Por que que eu não vejo ele? Porque ele tá invisível. É, mas eu tenho o olho do invisibilizador, velho. Você vai quebrar isso aí? Eu... Você vai quebrar. Você quebra isso aí que eu vou pra lá. Eu vou ter que passar pra cá e pular porque senão o Rafael vai meter a mão em mim. Ó, tranquilo aqui. Puxa. Eu vou ter que... Ô, Jabu, matei esse cara pra Deus ver aí, velho. É, eu bati três vezes, não foi? Porra. Tirei 400 de vida deles, ó. Tu vai pular daí, Vitor? Pô, se tu vai quebrar eu tô aqui do lado já, eu tô valente. Mas o Corinthians quer ajudar o Palmeira mesmo, né, velho. Boa! O que veio? Iaaah! Neto! Agora vem aqui, ó. Descer o murro nele. É, então, aí... Porra, esse é o problema. Aí é que tá baixo, né? Ô, covarde, velho. Ô, Zanfa. Tu me cura bem aí? Não. Cura não. Cura não, né? Se você ficar perto de mim, talvez. Eu tô aqui, velho. Eu tô aqui, velho. Quer que vá pra onde? Diga aí, clica aí. Perto. Se tu vier pra cá, já, já resolve, pô. Aonde? Se tu vier até se tu tiver aqui, do lado do Jabu, já resolve, pô. É só não ficar 80km de distância. Tô aqui assim. Ô! Tá bom, tá bom, tá bom. Eu posso ir pra qualquer lugar, hein, burro. Meu passo... Meu pulo agora é de graça. Eu posso pular 700 vezes. Ah, fica aí mesmo. 700 vezes. É, eu usei uma manobra aqui que saltar não recai mais ação bônus. E aí, Rafinha. Chegou a hora, né? O Pau Vermelho bateu em você. Supercarga de alma. Eu não sei nem o que isso dá. O botão de examinar não tá funcionando. Agora sou eu e você, meu gostoso! Eu acho que tô. Isso! Caralho! Usa o peito apanhar pra danco possível. Concursivo! Obrigado pro seu 38º vez. Tô não tá bem! Tô não tá bem! Tô não tá bem! Uhum! Tchete! Eu acho que sim, viu? Qual que era isso? Tô não tá bem, Zan. Tchete! Tchete! Tchete, Lio! É só uma curinha, o mesmo. Concursivo, hein? Falei Samboliê mesmo. Samboliê. É, o de compulsão. Quando ele apanhar de compulsão. Eu bato mais nele, tu também bate mais nele. Eu acho que ele tava, querido. 42% só, véi. Tentar, né? É. E tu tomou um voltando. É. Ainda peguei fogo. O que é isso, véi? É, mas o bicho tá mais morto aqui agora. Ele ficou cego. Ah, agora o Jabu mata isso aí, pô. E como? Não esquece que eu falei. Como que pega essa porra? É agora, glória, glória, aleluia. Boa. Tome filha da p***. É agora. Narra, narra, narrativa. Nome. Eia! Pô! Glória, glória, aleluia. Tô! Rapaz, o bicho ainda é valente de esquiva, véi. É muito grito, pouco acerto, calma. É de boa! Vou lá. Opa. Eiei! Eiei. Eiei. Ele tá cego? Explodiu. Ele tá cego. Meu Deus. Tá bom. Tô com seis de vida. Eu morri. Eu morri, eu morri. Não! Eu preciso de ajuda, véi. Lembro de um cara que falou, fica perto do Rafael. Calma aí, calma aí. Mas eu tô tomando dano pra caralho, porque eu tô brincado com o Ibura, né, véi? A esperança, a esperança. Ele é a cura em área. Então ele deveria ter tomado dano reduzido de fogo. Ouvir, tu não é possível te ver aí, não. Não consegue não, não precisa me ver, não. O meu dano e o seu dano, né? O tu é bom, véi. Olha aí, ó. Olha aí. Pode ir que o Rafael vai jogar depois do Zanfa. O meio tá cego. Tá? Tá. Até ajuda aí, pro maroto. Agora sou eu e você, meu gostoso. João Gabriel, obrigado pelo surdo e seja bem-vindo. Ué. Fica perto dele, Zanfa. Agora sou eu e você, meu gostoso. É a Luide e Latam que deixa ele cego, pô. Eu vou te mandar depois. Manda a caixa. Foxfly. Manda o seu desentregado uma noite. Pau, no cu do João das entregas. Vamos falar comigo no PV, vamos GG. Caralho, véi. Não é possível. Como é que ele não morreu? Meu irmão, fodeu forte, véi. Desnortear. Caralho, eu tô em desvantagem, véi. Tem muito que eu posso fazer, véi. Eu tô encostado na parede. É. Tô aqui nas costas dele. Pra ver se eu saio de desvantagem. Aí agora eu vou ter que dar aqui, ó. Rodei pra caralho. Ataque desarmado. Caralho, eu tô com desvantagem no negócio aqui, véi. Você tá envenenado, fi. O pessoal achou uma poção aqui que eu tô podo, né? As almas vão pra sua perdição. Nasce no fogo. Pra sempre. Caralho. Ouviu a letra aí, né? Bonito, né? Lindo as palavras. Sua perdição. Pra sempre. Caralho. 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 Morri. Agora fudeu de vez. E ele tá olhando pra mim, ó. O Jabu! O boneco tá olhando pra mim aqui. Nossa, véi. O Jabu, já não tem Red não? Tem, tem. Deve ter, tá usando alguma coisa aí. Fala aí. É só clicar. Me reviver, me revive eu. Oala, mestre. Maralho. Agora lupou. Vem mais pra frente, Zanf. Pra ele ficar cego. Ai, ó. Vossuru. O bicho meteu o corpo em ação e deu boa. Irmão. Resetou tudo. Agora o Link se... É porque a gente reviveu. O Link se desfez agora. Agora eu não caio, não. Agora eu não caio, não. É Glória! É Glória! Não consigo bater nele. Bate. Não consegui. Batei, se foda. Cadê a armadura? Cadê a armadura? É minha! Quem pegou foi bem. O cara já caiu 100. Tem já, Elza? Peitoral. Um peitoral. O que? O que? Estamos sonhando em nossas vidas. Enquanto morremos gritando. Deu tudo certo. Conseguimos. É absolutamente preposterous que qualquer... E nós não estamos bem. Nós somos espetáculos. Aham. Que maravilhoso, Glória e glorioso. Não deixe que foi aquele que foi ele que matou o Muleitura. Vai se foder. Manda já no PV, Murossego. O que foi, Vitor? Não, ele quer o meu CPF. Vai tirar uma moto. Oxi. Ah, vou mandar no PV dele. Rapaz, eu não sei se ele vai empinar o bumbum, mas... Fez, né? O que é isso? 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 E, onde? Eu não acho que eu sei como ficar em algum lugar mais, mas... aqui, em algum lugar. Com uma pedra de pedra e uma... Trilha, isso pode ser um... Tu quer ficar aqui? Ela é doida! O pai também, o dono da casa morreu, ela pode ficar com essa casa. Ela herdou a casa, porra. Ela mora aí mais típico que todo mundo. Uhum. Assim, eu queria entender porque que ninguém mais tem item aqui, hein? Arrobaram tudo, velho. Caralho. I hope. Rapaz, ela espalha coisa demais, né? É a I hope, né, velho? Ela é a hope, velho. Ô, cadê minha armadura? Jabu, cadê minha armadura? Eu não peguei, não. Quem pegou a armadura, Vitor? Oxi, eu não fui, não. Quando eu fui pro hotel do J.H. morto. Eu não vou sair daqui, não, velho. Eu não vou aceitar, não. Eu não vou sair até lá. Como é essa armadura? Eu não peguei. Como é essa armadura aí? Cagou Ibura já, ó. Nem sei, nem sei. Agora, pra ele, peraí, peraí, peraí. Ô, Ibura, Ibura. Você caiu a boca. Não entrega, não. Não, eu ia perguntar assim, ó. E aquele dinheiro lá? É. Que dinheiro? Eu te dei a sua luva. Você sabe como é que é, né, velho? Eu te dei a sua luva. Ô, Saturna. Aquele dinheiro lá, velho. Eu te protegi a batalha inteira dividindo dano com você. Você vai meter essa? E quando eu vou falar algum argumento, qual é a ideia? É, mas você sabe como é, né? Mas eu sou o governo, você é o povo. Pronto. Existe governo sem povo? Não. Você precisa me servir. Caralho. Já tem 21 de sair, né, velho? Tem 21 de sair. Aê, ô, Jabâncio. Oi. Tá na hora de parar lá, velho. O quê? Rapaz, olha. Menino. Me roubaram? Olha aí, ó. Se tem que servir, eu jogo a som. O quê? Se liga aí que te roubaram. Tem uma luva aí que dá 1d10 de dano de energia. É, me roubaram, né? Entendeu? Eu não uso essas coisas. Beleza. O Saturna. O Saturna que te rouba. Oi. Uma luva aí que dá 1d10 de energia. O acordo foi que a gente ia vir pro inferno e a armadura era minha. Você vai quebrar o acordo com o diabo. Agora você vai quebrar o acordo com o diabo. Não, mas aí a lua você vai usar. A luva eu já mandei pro Ibura. A de energia? É. Não. Ele mandou de fogo. Então, e aí também é energia, né? Não. Energia não tem, não. Ladrão da fula, velho. Não tem energia aqui, não. O que é ladrão, velho? Ela dá um dano necrótico aí, ó. Tem necrótico não é energia e não tem nenhum d10 ali, não. Que caralho de luva é essa? Não tem outra luva. Cadê a esperança, velho? Olha, olha. Foi comentado. Isso aí é sério. Falar aqui no chat. Que tem uma outra luva aqui. Ahn. E ela é baba. E diz que ia dar confusão. Não. É, né? Não quero saber. Eu quero só minha armadura e fim de conversa. Que luva? Tá com o Jabu, né, velho? Ah, o Jabu já roubou, velho. O Jabu já levou, velho. O Jabu roubou o melhor colar do jogo, velho. Ih, não pode tá comigo, não? Aí, né? Eu sei que tá com ela ainda. Quem é que tanta? O Jabu! O Jabu! O Jabu! O Jabu, o Jabu, o Jabu, o Jabu, o Jabu! Ué, cadê? Jabu, que que... Alô, velho. Mas tá com quem essa luva? Vem da lag. Vem da LED. Cadê minha armadura, velho? Cadê minha armadura, velho? Cadê minha armadura, velho? Tá aí, Xolão. Cadê minha armadura? Vou matar a gente pra caralho, hein? Mas que armadura é essa? E aquele elmo lá, hein, bura? Eu usava que não me deram, hein? Mas a luva é pra mim, bura. Que luva é pra tu, porra? Aumenta a força pra 23. Quem é que usa a força aqui? Não, mas eu quero saber... Como é que tem força pra 23 aqui? Eu quero saber aquela luva que dá energia, velho. Por que tu não tá com a roupa de força? Eita, tem que deixar a corrida viva, velho? Infelizmente eu matei ela, bichinha. Mas pra que você tem força? Corrida. O Vitor quer força por causa da milha dele. O Vitor é destreza. É a roupa que dá luva? É a roupa? Aí eu já não sei. Ih, cadê ela? Tinha que ter matado ela? É porque ele é tipo um polvo. Muitos braços, né? Pra usar luva, que sou uma porra. Ela tá aqui, a esperança. Manda pra mim, hein? Vou roubar ela. Vê se ela tem item. Ô, Zanfa, te deram armadura, Zanfa? Não deram não. Não deram não é isso aí que você tá aí, né? Vai ter que pagar já, bom. Tá, tá com você já, o Hell Dusk. Vem. Não, vou pagar nada. Não tem nada a ver. Vai ter que pagar. Tá andando até... Tá pesado aí, né, Zanfa? Eu sou pesado não, véi. Tanto roubar, véi. Meu Deus. Toda hora essa conversa de que eu tô roubando. Ô, Zanfa, tá com quatro itens lendários, véi. Tu vai roubar, ué? Olha, um, dois. Não tem nada pra roubar não. Sem preço, véi. Olha, olha os itens dele. Olha os itens de todo mundo. Olha os meus. Do Zanfa, né? Olha o do Zanfa. Não, olha o meu, Jabu. Deixa eu ver. Mas tá bom os seus. Não, tá bom demais. Pior que tá bom. É, roubar aquela... Bicho, bicho. Aquela cabinha do Jabu lá que ele podia entregar pra mim aí. Vai ficar legal. Eu entrego, mas... Você entrega essa armadura aí? Essa não vai. Vai dar. Ah, então... Aqui também não vai dar não, véi. Porque essa é a armadura de Satan, né? E eu sou o clero de Satan. Sim. Não, e essa capa aqui é... Ah, é só uma capa. Ô, Jabu. Essa luva que tu usa aí. Tô dizendo aqui que essa luva é pra mim, pô. Não é não. Você não tem força. Mas aí eu posso usar brigão de bar, véi. Eu fui... Ah, você falou que não ia ser brigão de bar. Agora você quer ser. Aí agora deu a porra, véi. Eu quero... Eu quero ter pelo menos um item rosa, pô. Não, a rosa daí é minha. Eu quero sair daqui, vô. Boa, tá foda, véi. E aí a luva lá... E a luva D10, véi? Que luva D10? Que dava lá energia pro menino, véi. É, não sei onde que tá, não. Que luva é essa? Não roubaram, véi. Assim, vou te dizer a real. O Jabu e o Zanf tá cada um com uma baú que não abriram. Não, que baú que é, véi. Pior que é. Eu tô vendo um baú aqui no inventário do Jabu, véi. Ninguém tá com baú, véi. Ninguém tá com baú, véi. O que que tá no meu inventário aqui? Tem um baú aí, ó. Baú opulento, véi. Caralho. Caralho, véi. O Zanfão também, véi. Olha, olha. Peraí, eu lembro da última vez que você sacou dois baú. De coração mesmo, de coração mesmo. Da maior humildade da raça humana. Hoje eu sei porque o Cris não jogou com a gente, véi. Hoje eu sei. Comparar com isso aí, véi. Você já demorou, véi, pra saber disso. Demorei, o Buca. É que eu tenho o mau costume de acreditar na raça humana. É melhor entre a gente do Gabu aqui, não. O Cris é mais ladrão do que o Jabu, véi. Cancela aí, cancela aí, pô. Pega o HP lá na fonte. Alguém cancela aí, véi. É, só cancelar. Falta um aí. Eu tenho que ir pulando. Cancela aí. Cancela, Jabu. Jabu é Budi, véi. Olha ali, bicho. Mas é, véi. Estou impressionado. Se o Cris fosse um inocente, véi. Se tivesse o... Meu Deus do céu, véi. O Cris é mais ladrão do que qualquer um de nós aqui, junto. Sabe? Victor, por que que você está indo pulando? Estou pesado. Meu Deus. Mandar as coisas para o acampamento, véi. Não. A Luba recebe assim que mata o Rafael. Luba de ataque desarmado lendário. Acho que bugou. Ah, bugou. Rapaz, eu não estou muito afim de matar ele de novo para descobrir, não. Não. Deve estar no baú com os caras, véi. Bem provável, véi. Olha. A manopla está com um martelo, se não me engano. E nem funciona mais a torneia. É porque ele morreu, né, véi. Porque ele morreu. E se a gente fugir pelos espelhos aqui também? Não dá para entrar nos espelhos. Será que não dá mais porque ele morreu? Não, nunca deu para entrar nos espelhos. Eu tentei entrar. Como é o nome da manopla aí? Vocês estão falando tanto dessa porra, dessa luva. Ahn. Ahn. Não tem nada aqui mesmo, não. Tem que ver, viu. Não dá para andar agora, vamos embora, né. Bora. Ah, tá. Entendi. É um colar, um martelo e uma manopla. Se for manopla de força, está comigo, véi. É a esperança que dá mesmo. Então está com o vídeo. Isso é a esperança que dá. O Vitor que estava falando, não foi? Não é, véi. O Vitor roubou. O Ibu, o Jabu roubou. Roubei o quê, véi? Manda para o do Tirana. O que eu roubei, Zanfa? Já mandou para o acampamento e vai ficar... Não mandei não, Zanfa. Mandou. Mandou. Mandou para o item para vocês, eu mando. Roubou. 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 Eu não fico escondendo igual você não, ladrão. E eu não escondo nada. Não, caramba. Olha o seu baú lá. Eu sou a alma mais honesta de Paulo, tá? Olha o seu baú lá. Olha o seu baú, para ver se não tem nada escondido. Olha lá. Não tem nada, véi. Olha lá. Eu não preciso olhar, não. Porque, sabe, eu não tenho nada a esconder. Eu peguei esse capacete de baldurã. A justiça me inocentou, tá? Em três est... Eu fui inocentado na ONU, para você ter ideia. Na ONU. Pelos seus amigos, né? Que amigo, amigão. Eu fui inocentado na ONU. Quem é você para falar de mim? Zanfa, eu quero ver o seu baú do negócio lá. Vamos ver se não tem nada escondido. O povo me escolheu três vezes. Eu tenho certeza que ele já mandou para o pau dele. Eu tenho certeza que ele já mandou para o pau dele. Eu tenho certeza que ele já mandou para lá. Não mandou ninguém, véi. Porque tudo que ele pega, ele já envia. Tudo. É isso. Vamos lá, Zanfa. Vamos abrir o baú lá? Vamos lá. Vamos lá. Eu abro o Discord aqui da minha tela, para ver se tem alguma coisa aqui. Abre aí. Eu abro. Agora. Então, abra o Discord aí. Mostra aí. Agora. Calma aí. Calma aí. Cadê a tela, né? Compartilhar tela. Calma aí. 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 Calma aí, cara e abre para mim. Antes de mesmo o Internacional que em diahtera pôr o voluntárioropo Léo então, olha aí fácillar. E aí? Não, já vi aí, já vi. Vem no Discord aí, aí. Já vi, já vi. Agora abre a sua aí. Não, já vi onde eu mostrei. Já mostrou? Já, oi. Caramba. Tô em conversa aqui, véi. Na verdade, nossos fãs se abençoam. E na presença de uma união feliz, eu vou acessar uma única coisa. Você pode pensar em você um gênio por ter sido morto e morto, mas você tem somente escutado o seu cérebro. Porque o meu é gigante da colina. Olha aí, localização. Tem que libertar a Hope de um processo para recebê-los. E pode ser eduopado por Rafael. Então quem roubou o Rafael que pegou. Não, não tá comigo não. Iboro, Iboro, como é que não tá com você? Será que não tá com o Victor não, véi? Não tá não, foi eu que peguei o Rafael. O Rafael caiu, véi. Deu nem tempo de cair, véi. Os itens do Rafael, véi. Rafael nem caiu no chão, os itens já tava no baú do Ibura, véi. E é, viu? Duro demais, né? Zanfa. Oi. Abri os baús aí. Já abri, já mostrei pra todo mundo. É porque ninguém acredita. Eu não acredito não. Você acredita? Eu não acredito nem. Ah, não, não. Beleza. Eu não acredito não, véi. Eu não acredito não, véi. Peraí, calma aí. Ô, Victor, você vai querer o capacete lá? A luva ficou. Pode mandar aí. Não, pode mandar não. Você vai querer? É, cara, eu já tinha pago ele já, véi. Pagou que hora? Nossa, que ladrão, véi. Caralho, da última gameplay, Caralho. Eu lhe passei. Você tem um comprovantezinho? Você tem um comprovantezinho? A luva ficou com quem? A luva ficou com quem? A luva ficou com quem? Falou com a esperança, vamos, véi. Não, a esperança ficou comigo aqui, mas não tem nada aqui. É, não, beleza. Nunca tem nada, né, burro? Olha meu inventário, filho da puta. Tá no Discord ainda aí, ó. Olha aí o baú que eu tenho aqui. É, ninguém nunca viu as coisas, já viu isso? É incrível. Ninguém vê, ninguém sabe. Eu tenho uma bota aqui, Victor. Isso é bom pra você, não. Sumiu. Mas eu acho que o ladrão, Zanfa. Ô, Victor, qual é a sua bota aí? Ah não, essa aqui é só pro Zork alemão. Quem devia ter dado é ela mesmo, hein? E não deu, né? Bugou, né? Era ela, ela teve verdade. Bugou demais. Alguém respondeu coisa errada lá. Bugou pra caralho. Aí, tem até o pessoalzinho aqui. A recompensa de quest por ter libertado ela. Rafael só dá uma dura. Ah, então aí, né, eu sou inocente. Não, mas quando é pra mim é assim mesmo, pô. Nunca tem nada, não. É. Você quer voltar, tá salvo aqui. Não, 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 tá bom, velho. Eu quero só o luva, não. Trabalho de apoio de... Cara, então, eu tinha pago por ele, né, velho, mas... Pagou quanto? Ô, Victor. Pensei, eu leio o chat e a manopla tá naquele demônio no quarto e ele recupera HP. Hein, Victor, pagou quanto? Pera aí. Eu consigo voltar? Só se for todo mundo, né? Mas vai, vai, gente, vai, vai, vai. A gente vai lá, é só querer, é só querer, velho. O Zanf tá vendendo os itens lá, ó. Ô, Zanf. Oi. Bora? Bora aonde, velho? Mas essa aqui também é boa, viado. Não tem nada lá, pô. Não, gente, tem nada lá, não. Essa aqui também é boa, pô. Seus ataques agora causam quatro danos, não dá medo. Isso aí já virou história, velho. Vem morrer assim, bora, velho. Já foi, velho. Vambora. Acabou. Meu boneco fica feio, velho, quase o jogo do Gortacho, velho. Parece uma puta. Eu quero voltar lá, pô, pra ver isso aí. Tá, né? Eu passo todo o meu ouro aqui, que é certeza que foi o Zanf, velho. Tem o quê? Tem certeza, Zanf, que você roubou, velho. Tem o quê? Você é o maior ladrão daqui, Zanf? Ah, velho, é sempre o Zanf, é, sabe? E o problema é esse. Cara, o povo fala por mim, Jabu. Quem é que rouba? O povo fala por mim. Pode proferir as suas palavras aí, sabe? É autoritárias para vocês. Eu não. Agora, no dia que chega a escolha... Você não me representa. Você não representa, eu represento o povo brasileiro. Você não me representa. Eu represento as instituições democráticas de Paeron, tá? Representa não, velho. Você não me representa não. Vocês podem reclamar aí, mas em nome de Satã eu fui eleito para guiar o povo. Vê se é no inventário dela aí, Zanf. Calma, porra. Vai, vamos acertar essa mulher já, Miguel? Não. Como nós sabemos. Você está no demônio que está lá no quarto lá? Ô, Vitor. Capacete que bom pra caralho, você vai querer? Capacete aí ruim, hein, velho. Cadê o demônio do quarto aqui? Hein, Vitor? Não, não está aqui não. Vitor. Oi. Vai querer o capacete? Não, Zanf. Eu paguei já ele, né, velho. Eu sei, velho. Você tem aí o canhotinho, não tem? Tem, 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 tem. Foi quanto? Só confiarei pra mim pra conferir aqui com o meu? Ainda não, ainda não, Eric. Ainda não. Mandei no seu zap aí, eu comprovando. Não sei que não. Mas fala aí. Psss, psss. Beleza, Zanf. Eu lembro que rolou uma briga aí e tal. Eu fui lá e lhe paguei, Zanf. É, é. Trezentos reais, né? Tô lembrado que teve um bagulho aí aqui mesmo. É, trezentos reais, né, velho. Mas aí aquela coisa... Não, essa aí foi naquela revivência, não foi? Não, mas aí ficou na rua. Ele pagou... Você manda trezentos reais. Que ficou naquela... Não, pô, tá faltando... Quem arruma duzentos, arruma trezentos. Arruma, não arruma? É, aí eu... Então quem arruma trezentos, arruma esse pergaminho do escudo flamejante aí. Não arruma? Você tem aí? O nome do bicho é Harlip. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Escudo flamejante aí. Peguei. Não, mas você... Taesa. Ta aí. Roubar de novo. Mandou? Roubar de novo. Mandar aí pra você aí, ó. João sussuarando, ó. Do bom, viu? Esse gabacete de novo, hein? Primeiro emo que eu tenho, ó. Isso aqui não tá na... Nas caixas... Primeiro... Velho... Caralho, velho. Eu tô com o item rosa, bicho, ó. E é bom, viu? Isso aí. Olha, foi... Você tá vendo, velho? Que na mão do governo, velho? Isso aí é bem cuidado. Eu tô meio ferroso, mano. Olha aí. Que bom! Mas eu já vi o quadro. O governo é tão bom! O governo tá... Cara... Vamos tirar uma foto aqui? Essa foto... Não vai tirar uma foto aqui. Filhas da puta, velho. Olha, eu tô no berço aqui, tá? Qualquer coisa. Sai na imprensa. Olha, vamo... Vamo deixar por aqui a nossa jornada que o final é domingo. Que? Vou x... Nove e... Dez horas? Não, 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 Vitor. Não, não, não. Vitor, não, não, não. Vem não, Vitor. Ai, já foi melhor. Que isso, velho. Eu quero aproveitar, velho. Daqui a pouco é o aniversário da minha mulher. Daqui a pouco é o aniversário da minha mulher. Você vai... Meia-noite é o aniversário da minha mulher. Eu quero estar presente. Meia-noite. Meia-noite. Mas ô Jabu, faz dois anos já que eu fiquei em live. Já quebrei o aniversário dela. Esse ano eu não quero fazer assim não. Mas o ano passado você saiu também pelo mesmo... Não, o ano passado eu saí atrasado. Cheguei no aniversário dela no outro dia já, velho. Não. Mas e se o aniversário da minha noite é no outro dia? Não, mas então. Não. Era pra chegar... Era dia 23, só que eu cheguei dia 24, entendeu? Entendi. Aí... Aí eu tô... Eu tô meio... Eu tô meio problemático aí, né? Não, não, não. Aí não. Dá pra sair 10 e meia. É, não, Jabu. Se você não pegar essa mulher do pomo, você ia entender o que era. É uma bilá. É uma bilá. É uma bilá. Eu preciso dessas coisas. Aqui tem alguém que te ajudar. Se fode aí. É... Aí puxou, né? É. Cara, eu não tô achando não, velho. Tô aqui querendo falar com um amigo. Amigo quer falar dessas. Pô, Jabu. Eu quero me preservar. Não fala comigo, não. Rapaz... Precisa de item aí, cê tá fudido. Não, fica tranquilo que o jogo fechou. Me tupa caralho. Porra... Ei, eu entendo... Não, mas... É... Ele ficou a mulher do caralho. Mas aí... Mas aí é foda. Um cara foi abandonado. Não tá ligado como é que é esse esquema mais. Mas o outro só pega a mulher do povo. Aí fica difícil. Ei, que que... Ué, mas qual o problema aí? Eu amo também. Ué. E eu... E eu também não entendi o que que é o outro. Eu sou abandonado desde meus 20 anos de idade. E qual o problema... Ué. Começou com a minha família. Depois minha primeira mulher. Depois a segunda. Depois a terceira. Mas aí é normal, né? Já acostumou, né? E não pode amar ninguém, Victor? É. Não, fica tranquilo, pô. Beleza, dono da bola. Fechou na cara aí, ó. Sabe o que que é o pior de tudo, Victor? Qual é o pior de tudo? Você quer saber que é o pior de tudo? Quando era novo foi a família. Depois veio as mulheres. Agora sabe qual que foi o que mais doeu? Hum. Sexta-feira à noite. Eu jogando videogame com os amigos. E o amigo abandonar a gente. Pra aí ficar com a mulher, sabe? Se preocupa. Não, Zan. Isso vai acontecer mais vezes. Que você nem imagina. Você nem imagina. Caralho. Não, beleza. Beleza. Zanfa. O amigo, ele vai estar sempre aqui. Entendeu? Entendo o seguinte. O amor, já ele abandonou. O resto é tranquilo. Ah, não. É como assim, hein? Não entendi, não. Nossa, meu Deus. O que é, Victor? Tá. Obrigado, viu? Vai lá. Fica tranquilo, né? Tá ficando de jeito, né? Eu não conheço. Tá? Obrigado, né? Fazer o que, né? Quando é comigo eu sou julgado. Não, mas... Foi só uma vez em um ano, por isso aí. É. Falta de compromisso com a gameplay. É, velho. Mas é assim mesmo, né, velho? Depois todo mundo... Fica desse jeito, né? Todo mundo supera a tranquilidade. Eu tô acostumado a ser abandonado. Agora, você em abandonar? Não sei. Lide com essa. Não, é, velho. Eu tô acostumado também a ser abandonado de você na gameplay a porra toda. Você é tranquilo demais. Vai lá. Não, vai lá. Vai lá. É. Tá tentando se explicar ainda. Valô, valô. Vá lá. Seguindo, dê um feio de aniversário pra ela lá. Vá lá, sim. Beleza. Falou. Inscreta também. Um foco. A Camira. Um grande set. Uh grande set. Um grande set. Um grande set. Obrigado.